Vamos lá pessoal, um abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga rapaziada! Vamos falar sobre o Grêmio, o ambiente do Grêmio e também o time que treinou na tarde desta terça-feira, tarde gelada de terça-feira, imagina só o frio que não estava no CT Presidente Luiz Carvalho, mas vai estar mais frio ainda nesta quarta-feira, nove e meia da noite lá no Jacone, temperatura de dois graus, sensação térmica certamente abaixo de zero lá no Jacone nesse jogo duro, jogo chato que o Grêmio tem pela frente pelo Campeonato Brasileiro. Pessoal, aconteceu o treinamento na tarde desta terça-feira e o Thiago Nunes definiu o time que começa o jogo, é sobre isso que a gente vai falar agora aqui, antes um recado para você, certamente aconteceu contigo ou com o familiar de chegar para tirar um financiamento para carro, casa, empréstimo bancário e o cara lá do outro lado do balcão dizer para você o seguinte, teu score está baixo, o score é o que as instituições financeiras consideram que é a tua vida, teu histórico de dívidas. Então se você pagou tudo em dia, sempre, as suas prestações, seja de algum crediário, alguma coisa que você tenha feito, parcelado, um empréstimo que você tenha tirado, ok, teu score está alto, mas se você atrasou uma parcela, se complicou, negociou, teu score vai lá para baixo. Eu tenho a solução. Aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, um link para você em até sete dias aumentar o seu score, tá bom? Vai ali, clica ali, em até sete dias você vai conseguir aumentar o seu score. Quem precisa aumentar o score ou fazer score em Caxias do Sul é o Grêmio. Treino de hoje à tarde confirmou a escalação da equipe. Ah, um esclarecimento, tá, gente? Antes do jogo contra o Fortaleza, eu trouxe aqui para vocês a informação do time que havia treinado e no momento da escalação, da divulgação da escalação, Douglas Costa foi para o jogo contra o Fortaleza. Eu não tinha essa informação. A informação que eu tinha é que o treinamento antes do jogo contra o Fortaleza havia definido o Léo Pereira entre os titulares, tá? E o Douglas acabou jogando. Então eu vou mudar o jeito que eu vou me comunicar com vocês. Eu não vou aqui cravar a escalação do Grêmio, mas eu vou dar para vocês o time que treinou nesta terça-feira. Pode ser? O time da véspera do jogo. Normalmente é o time que joga, mas pode acontecer uma mudança. O Thiago pode chegar lá na concentração e, ah, eu quero mudar. Aí vocês vão dizer, ah, o Vaguinha errou a escalação. Não, o Vaguinha não errou. O Vaguinha está dando a informação sobre o time que treinou antes do jogo. E o time que treinou antes do jogo e que está viajando, que está em Caxias do Sul para o jogo contra o Juventude, tem Douglas Costa entre os titulares. Tá bom assim? Douglas Costa treinou entre os titulares. Como é que foi esse treino, Vaguinha? Esse treinou. Treinou. Alô, Alexia? Treinou. Esse treinamento foi com o Douglas Costa. Foi um treino de bola parada. Bola parada aérea defensiva, bola parada ofensiva. E o Douglas Costa participou desta atividade entre os 11 titulares. Breno está fora do jogo. Ainda está trabalhando a parte física. Ele sentiu muito os efeitos colaterais, os efeitos da Covid. E por isso ainda não tem condições de jogo. Então, o Breno está fora. Chapecó continua no gol. Quem está fora também é o Thiago Santos. Lesão. Para de quatro a seis semanas. E Darlan será o escolhido por Thiago Nunes. Ou melhor, foi o escolhido por Thiago Nunes para esse duelo. Foi o escolhido por Thiago Nunes para este duelo contra o Juventude. Treinou. Na véspera do jogo, Darlan treinou nesse time titular. Nesse trabalho de bola parada realizado no CT, presidente Luiz Carvalho. Na zaga, sem Kahneman, que está suspenso, joga Paulo Miranda. Tá? O Juan ainda não tem condições de atuar. Então, já falei aqui sobre Douglas Costa. Já falei sobre Darlan. Já falei sobre o Juan. O Paulo Miranda começa o jogo. Na lateral esquerda continua o Diogo Barbosa. Mas tem uma novidade aí. Cortes volta a ser relacionado. Guilherme Guedes também está na relação. Mas o Cortes volta a ser relacionado. Está entre os 23 jogadores que estão em Caxias do Sul para esse duelo contra o Juventude. Então, vamos ao time. Chapecó, Rafinha, Paulo Miranda, Jeromel ou Jeromel, Paulo Miranda e Diogo Barbosa. O meio campo com Bobsin, Matheus Henrique e Darlan. Douglas Costa, Ferreirinha e Diego Souza. Esse é o time do Grêmio que treinou na terça-feira. E que deve ser confirmado nesta quarta-feira para o duelo contra a equipe do Juventude. Essa fonte que me passa a informação me relata que o ambiente já esteve mais pesado após o empate contra o Fortaleza. Mas o ambiente ainda está pesado. Ainda é um ambiente de tensão. Mas agora ele se transformou em um ambiente de pré-jogo, de concentração. O Grêmio tem que esquecer o que já passou e projetar o futuro que é o duelo contra a equipe do Juventude. Está bem, gente? Então, é isso. O Grêmio está escalado com esse ambiente. Com esse ambiente de tensão pré-jogo. Está distensionando um pouquinho, né? À medida que o jogo vai se aproximando. E precisa vencer. Precisa vencer. Sair de Caxias do Sul com o resultado. Porque está feia a coisa. Tem dois pontinhos em 15 disputados. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.